programa, se der tempo ainda dá pra trazer aqui que eu coloco até o final do programa, porque o povo paranaense é que sofre, lamentavelmente. Bom, o WhatsApp da TV Maringá 99106-9666, é isso? 99106-9666 é o WhatsApp aqui do programa pra você participar, pra você concorrer a uma TV de 49 polegadas, uma TV Smart de 49 polegadas, então você pode participar, deve participar desta promoção, é um presente antecipado de Natal pra você, tá? Você vai colocar todas as instruções que você vai ter que seguir o regulamento ali, mas é fácil, tá? Fique tranquilo, inclusive, ô Ivan, cadê o papel aqui do regulamento da televisão, se você puder achar, porque a pessoa vai ter que colocar, mandar a mensagem, vai ter que colocar o Almenara, mais o nome dela completo, acho que é isso, ó, coloca ali, né, o nome do programa, Almenara, e aí segue o regulamento, mas é fácil, ah, aqui, ó, tá aqui, vamos lá, vamos aqui, ó, é só você mandar a palavra TV mais Almenara, mais o seu nome completo para o WhatsApp 99106-9666, tá fácil, hein? Palavra TV mais Almenara, mais o seu nome completo para o WhatsApp, e aí você já vai estar concorrendo a uma TV Smart 4K, um presentaço da TV Maringá, tá certo? Agora, meio-dia e 38, gostaram da roupa aqui ou não? Daqui a pouquinho vou falar sobre ela, tá? Daqui a pouquinho, hoje, tô bem vestido, né, Tuê? O que você achou aí? Beleza? Aí, ó, isso, dá um close, olha aí, Tuê, olha aí, Tuê, gostou ou não? Vou deixar o povo aqui alinhado agora na tela da TV Maringá. Um travesti foi parar na delegacia de polícia, um homem acusa a travesti ali de agressão e outras coisas a mais. A polícia foi para o local, todo mundo desceu ali para a Avenida Manda Caru aqui em Maringá. O Souza Filho tem as informações. Uma confusão durante a noite aqui na cidade de Maringá, deu polícia militar ali na Avenida Colombo. O rapaz que é motorista de um aplicativo estava com este Logan aqui na Avenida Colombo e acabou se envolvendo em uma confusão com um grupo de travestis. Teria quebrado os vidros da porta e também o vidro traseiro e que teriam assaltado ele e agredido, inclusive ele está com o olho roxo. E na sequência, os travestis desapareceram do local. A suposta vítima acionou a equipe da polícia militar que esteve no local e prendeu, conseguiu localizar e prender a Lauane. Está sendo entregue aqui na delegacia, ela é um travesti que trabalha durante a noite Maringaense aqui na Avenida Colombo, mas ela ao chegar aqui na delegacia, ela fez uma revelação à nossa equipe de reportagem. Não foi assalto, ele estava lá atrás de droga na Colombo e não fui eu que saí com ele. Como a moça viu, os policiais foram lá, me revistaram, viu que eu não tinha nada. Agora, se ele está falando, a gente veio aqui para resolver, né? E quem quebrou o carro? Eu não fui quebrei nenhum carro. E que carro quebrado? O carro dele está quebrado? Ele deu essa notícia aí que o veículo foi quebrado. Aí eu não quebrei carro. Eu estou falando que ele estava passando lá a procura de droga? Sobre dinheiro, aí ele te deu dinheiro? Não, eu fiz outro programa. Dinheiro que eu tenho na minha bolsa foi com outra pessoa que eu saí. Você não saiu com ele? Não. Você nunca viu ele? Ele está falando que eu vou... Então vamos resolver. Vamos ver se acha o celular dele. Como eles olharam lá. Você trabalha nada? Você trabalha aqui naquela região? Colombo, sim. Trabalha certinho. Sim, não precisa roubar nada de ninguém. A suposta vítima, porém, acusa de todas as formas, então, o grupo de travesti, principalmente, a Lauane, de ter praticado este assalto ali na Avenida Colombo, quando ele aguardava, então, o cliente do aplicativo. Eles entrou no carro, do lado, me abordou. Um me deu uma gravata, o outro me dando soco, batendo, querendo dinheiro. Daí o outro pegou o celular, já pensei que já ia quebrar na hora, já tirou o celular do painel. Me ameaçaram de dar facada, né? Você viu a faca? Não, não. Mas ela, tipo, estava com a mão na bolsa, assim, falou que ia dar facada, se não desse. Levaram o celular, acho que em torno de uns 300 reais em dinheiro. Quebraram o vidro traseiro, da lateral e amassaram a porta. Há muita confusão para uma noite só. Madrugada de terça-feira, de segunda para terça, confusão é rolo entre travesti e motorista de aplicativo aqui na Avenida Colombo, da Delegacia Souza Filho para a Band Maringá. Bom, o caso foi parar na delegacia, no plantão da delegacia, né? Vidro quebrado, motorista de aplicativo. Bom, aquele centro de Maringá ali, durante a noite, depois da meia-noite, fica muito, né? Muito perigoso. Aliás, né? As noites maringaenses aqui ficam muito perigosas. Mas aí, ó, polícia militar chamada, motorista de aplicativo foi conduzido para a delegacia, ele não quis se identificar, é um direito dele, e a travesti deu ali as suas explicações. Esse fato aconteceu ontem à noite, no início da madrugada, aqui em Maringá. Bom, agora quero falar para você da GS Auto Center. Na hora de comprar pneus para o seu carro, vai fazer uma viagem agora, no fim de ano, em janeiro, aliás, em dezembro, janeiro, fevereiro? Então, compre o pneu Dunlop para você na GS Auto Center, aqui de Maringá. São duas lojas, tem uma também em Londrina. E é o seguinte, hein? A garantia do melhor negócio é na GS Auto Center. Se você localizar alguma loja em Maringá que venda pneu Dunlop, nacional ou importado, mais em conta, a GS devolve a diferença para você. Veja o recadinho. Olha que lugar lindo para viajar nessas férias, mas antes, que tal uma parada na GS Auto Center para cuidar dos pneus? A segurança do seu carro é a tranquilidade da sua família. Na GS Auto Center, você tem a garantia do melhor preço nos pneus Dunlop e a melhor revisão para a sua viagem de férias. Atendimento personalizado, serviços de qualidade, produtos com tecnologia avançada e tudo isso com o melhor preço. Tudo para você sair seguro e feliz ao volante. Revisão de férias é na GS. A garantia do melhor negócio, do melhor preço, do melhor atendimento é com a GS Auto Center aqui de Maringá. Avenida Colombo, esquina com a Avenida Pedro Taques, número 4450. Você pode visitá-los agora à tarde. Você vai ser muito bem recebido pela equipe da GS Auto Center e também na Avenida Serra Azul 911, próximo ali do Cidade Canção, do supermercado Cidade Canção. Telefone 3031-5005 e também 3026-4004. Eu disse GS Auto Center aqui de Maringá. E uma loja também em Londrina. Olha, teve um acidente de trabalho que aconteceu ontem, inclusive bem na hora do almoço, ali no município de Astorga. Um homem acabou sofrendo uma queda de aproximadamente 7 metros. A aeronave do Samu de Maringá foi para o local. As equipes por terra também deslocaram para o local. E a nossa equipe tem a reportagem completa. Um trabalhador caiu dentro de um fosso de aproximadamente 5 metros de profundidade aqui na cidade de Astorga, em uma empresa de frangos. Equipes de resgate já estão no local. Inclusive, o aeromédico do Samu também está aqui. Assim que ele for retirado, ele vai ser transportado até um hospital da região pela aeronave com mais rapidez. Ela tem uma fratura em membro inferior direito e tem algumas lesões em abdômen. O médico do Samu fez o atendimento. A gente ajudou no resgate da vítima ali. Da hora que a gente chegou no local até a retirada, foi cerca de duas horas, porque o local ali era um espaço confinado. Era muito apertado. Precisou de muito equipamento de resgate vertical. Então, foi aí que ocasionou essa demora. Sabe como foi o acidente? Ele conseguiu relatar? Pelos funcionários ali, ele estava carregando um saco. E pisou num buraco que outro funcionário desceu para fazer algum serviço e deixou aberto e ele não viu. Então, aí ele vinha passando e veio a cair dentro do poço lá. Olha, graças a Deus, o socorro aéreo chegou rapidamente ao local. A defesa civil ali também de Astorga, inclusive as ambulâncias. Então, graças a Deus, esse homem está hospitalizado, mas o atendimento foi rápido. O doutor Maurício Lemos, que estava de plantão ontem, o corpo de bombeiros de Maringá também. Graças a Deus, esse homem está vivo. É um milagre de Deus. Deus, primeiramente, fez a obra na vida desse homem. E depois, esse homem também contou com socorro rápido. Então, o socorro tem que ser rápido. E essa resposta foi dada ontem, nesse atendimento, nesse resgate, ontem, dentro dessa empresa, ali no município de Astorga. Agora, recebendo aqui no estúdio, o doutor Maicon, da Oralcim de Sarandi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, André. Tudo jóia? Boa tarde. Bom, doutor, dá tempo ainda. Hoje, dia 10 de dezembro. Quem quer cuidar dos dentes, dá tempo, é isso? Essa é a palavra-chave, André. Ainda dá tempo para o senhor, para a senhora que usa dentadura, usa a ponte móvel? Vamos lá para a Oralcim, vamos esclarecer todas as dúvidas. Porque eu sempre digo, não é com o vizinho, não é com o amigo, que a gente acaba esclarecendo as dúvidas, né? Ah, doutor, falaram que o implante é perigoso, falaram que o implante dói. Ó, se a gente for ver há 15 anos atrás, realmente, às vezes, deu algum probleminha, alguma coisa, mas não, as coisas mudaram. Hoje, graças a Deus, a tecnologia avançou muito, a Oralcim, nós contamos com equipamentos de ponta, claro, para te atender muito bem. Ó, então eu queria convidar, não só a Sarandi, mas para você que é de Jandai, Amandaguari, Marialva, claro, toda a região, ó, pega o telefone, mas tem que ligar agora, 3035-9600, repetindo, 3035-9600, ou se preferir, pode mandar um WhatsApp, que é para o mesmo número que o fixo, tá bom? Ali até está outro número ali, mas pode mandar para o fixo, que a gente unificou agora, na verdade, né? Aí, ó, agora ficou mais cômodo, né? Até quando a Bia lá do marketing falou, André, falou assim, ah, doutor, agora é o mesmo, eu falei, mas tem como, Bia? Tem, então agora é o mesmo número, 3035-9600, tanto fixo, como também para mandar o WhatsApp. Tá certo, então, está aí o doutor Maicon, da Oralcim Sarandi, o telefone está aí no seu vídeo, 3035-9600, para você fazer o implante dentário, para você fazer aquela limpeza nos dentes, aquele clareamento, deixar o dente branquinho, e o branquinho, branquinho, é com a equipe competente da Oralcim de Sarandi. Mais uma vez, obrigado, doutor. André, obrigado a você, obrigado a todos. Lembrando que sábado agora, sábado passado teve uma grande procura, infelizmente não conseguiu a todos, então se não conseguir durante essa semana, sábado agora estaremos lá de portas abertas. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tá aí, esse é o doutor Maicon, um grande abraço para toda a equipe da Oralcim de Sarandi. Agora temos a participação do Geraldo Guedes, aqui na redação da TV Maringá, sobre um crime brutal que aconteceu em Cianorte. É isso mesmo, Geraldo Guedes? Boa tarde para você. Boa tarde, André, boa tarde também para você que acompanha o Bande Cidade de primeira edição. É verdade, uma verdadeira execução, já que a vítima teria levado de 10 a 12 disparos de arma de fogo, é claro. A vítima acabou tombando morto. Um detalhe, André, a pessoa acabou fugindo em seguida e na esquina havia um veículo esperando, ou seja, um comparsa deste crime que aconteceu na cidade de Cianorte. Um outro detalhe, o rapaz que era conhecido como Buda, no ano de 2011, ele já teria levado também de 10 a 12 disparos, ou seja, estavam mesmo procurando o tal do Buda e desta vez o rapaz que chegou a ser socorrido e infelizmente acabou tombando morto. O fato chama a atenção, a polícia civil entra no caso para poder desvendar esse mistério aí, porque que teriam matado, na verdade, executado a pessoa que era conhecida como Buda e, segundo as informações, ele tinha um estabelecimento na cidade de Cianorte. Certamente era uma pessoa bastante conhecida. O que chama a atenção é que em 2011 tentaram contra a vida do rapaz e, desta feita, conseguiram. Repito, as equipes foram para o local, o Sabu, o Seate, para socorrer a vítima, mas, infelizmente, o rapaz já estava em óbito. André Almenara. Bom, esse rapaz já sofreu uma tentativa de homicídio e acabou sobrevivendo. E agora ele foi atingido novamente com vários disparos ali no município de Cianorte e agora, desta vez, consumaram ali o crime contra esse comerciante ali do município de Cianorte, né? De Cianorte. Mas a gente crê que, nos próximos dias, a polícia civil lá de Cianorte vai identificar o autor ou os autores desse crime de assassinato. E você, já comprou o seu vale-sorte? E ainda não? Então, é o seguinte, são 10 prêmios para você, inclusive, está valendo uma Mercedes-Benz C180. Compre a sua cartela do vale-sorte e ainda você ajuda o Hospital Santa Casa de Maringá. Precisa investir muito dinheiro para ter uma Mercedes igual a essa. Mas no dezembro especial do vale-sorte, você precisa de apenas R$ 10. Cumpre seu vale-sorte por apenas R$ 10 e concorra a uma das 10 motos Honda Fan 160. Um dos três prêmios de R$ 10 mil ou ainda uma Mercedes-Benz C180. Isso mesmo, uma Mercedes-Benz C180. Tudo isso por apenas R$ 10. Moto, dinheiro e uma Mercedes. Dezembro especial vale-sorte. Compre já o seu. O sorteio é dia 15 de dezembro. Por apenas R$ 10, você compra a sua cartela e concorre a 10 motocicletas. No giro da sorte, 10 motos Fan. E também esta Mercedes C180. E ainda você ajuda o Hospital Santa Casa de Maringá. Não perca tempo, o sorteio rola no próximo domingo. Ontem também a nossa equipe deslocou para o Jardim Paris, aqui na cidade de Maringá. Dois irmãos numa motocicleta Yamaha. Uma batida violenta no local. Você vai ver o estrago que fez a moto e um dos capacetes que uma das vítimas usava. Um acidente gravíssimo aconteceu na Avenida Antônio Franco de Moraes, cruzamento com a Rua Esmeralda. Para vocês terem ideia da situação aqui no local, vamos mostrar primeiro como ficou os dois capacetes das vítimas. Olha isso aqui. Isso aqui seria um capacete. A lateral aqui do capacete foi o que sobrou. Esse é o outro capacete. Também não sobrou nada. Aqui o isopor, que faz parte para proteger a cabeça do piloto. Muitos destroços no local, inclusive partes da motocicleta, que é uma Phaser 150. Logo ali à frente, a motocicleta, que ficou completamente destruída, virou ferro retorcido. Essa moto descia a Avenida, quando nesse exato cruzamento, uma van cruzou e a moto acabou atingindo a lateral do veículo. As duas pessoas, os dois ocupantes da moto, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros, Suporte Avançado de Vida, SAMU, e encaminhados para o Hospital Universitário de Maringá, em estado considerado grave. Na situação do asfalto, que é péssimo, a avenida é importante, o asfalto é horrível, eles vêm aqui e botam uma coisinha de nada, um pichezinho de nada, não pintam as faixas de segurança, podem verificar que as faixas estão apagadas, as sinalizações asfálticas e as de poste também são péssimas, nem tem, na verdade, se a gente olhar ali, não tem nenhuma. É, houve imprudência ali no local, isso é fato. Mas a gente quer pedir também à Prefeitura de Maringá, a CEMUSP, para que faça melhorias nesse local, onde esse senhor deu entrevista, pinte ali as faixas, faça ali uma pintura nas faixas de pedestres, dê uma melhorada também na malha asfáltica ali do local, porque daí também é aquela coisa, a imprudência, ela continua acontecendo muitos acidentes em Maringá, a cada instante o Corpo de Bombeiros e SAMU são acionados para atender acidentes aqui na cidade, em todos os bairros de Maringá e da região. E ontem eu falei no programa, quem sofre com tudo isso são os motociclistas, porque ele não tem a proteção na perna ali, a proteção dele não tem nenhuma, ainda no carro tudo bem, tem a lataria para te assegurar ali, mas na moto não. Então, vamos tomar cuidado, a imprudência continua prevalecendo aqui em Maringá. Mas eu faço um pedido também ao secretário Wagner Oliveira, para que a equipe da Semusp faça melhorias ali no local. Agora, meio-dia e 56. Meio-dia e 56, mais uma vez eu quero agradecer a audiência, você que está na sua casa, almoçando, está no trabalho, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. É o programa Band Cidade, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e 30, ao vivo, aqui na TV Maringá. E agora quero falar para você do Cicred União. Vem para o Cicred Poupar, vem para o Cicred Ganhar. Então, você quer ganhar com o Cicred? Então, participe da promoção, são muitos prêmios para você, tem prêmio de um milhão, tem prêmio de 500 mil também. Preste, ó, coloque aí, né, essa, a imagem cheia do Cicred, porque esta bandeira da agência vale ouro para você, tá certo? É isso mesmo, vem para o Cicred Poupar e Ganhar. Você fica mais perto de realizar os seus sonhos, e ainda concorre a mais de um milhão e meio de reais em prêmios, com sorteios de dois mil reais por semana, sorteios de cinquenta mil reais por mês e o grande sorteio final de quinhentos mil reais. Eu disse um milhão, né? Mas é um milhão e meio. Ó, a cada cem reais na poupança, você ganha o número da sorte. E se for poupança programada, eles vêm em dobro. Tá esperando o quê? De primeiro de abril a onze de dezembro, entre no ritmo e participe. Então, até amanhã você pode participar desta promoção do Cicred. Acesse cicred.com.br barra promocal barra Vem Poupar e Ganhar e saiba mais. Veja só o recadinho. Eu quero poupar para fazer uma viagem. Vem pro Cicred Poupar Vem pro Cicred Ganhar Eu tô querendo poupar um dinheiro pro futuro. Vem pro Cicred Poupar Vem pro Cicred Promoção Vem Poupar e Ganhar no Cicred Você concorre a um milhão e meio de reais em prêmios Centenas de sorteios Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo O próximo ganhador pode ser você! O homem de 74 anos caiu de um pé de manga aqui em Maringá. A nossa equipe esteve no local. Vamos saber qual que é a gravidade desse senhor. A Deval Silveira Rocha de 74 anos de idade resolveu ir até um pé de manga nesta tarde de segunda-feira. Ele olhou, viu os frutos maduros, então pensou Vou subir pra colher essas mangas maravilhosas. Manga Coquinho Foi aí que ele subiu até o alto Conseguiu pegar algumas mangas Como você vai ver na sacola aí Tem bastante mangas Só que ele acabou desequilibrando Escorregou do pé de manga E caiu fortemente Ele bateu o rosto E também parte da bacia Onde ele fraturou O corpo de bombeiros de Maringá Rapidamente foi acionado Para ir até o local Na avenida Mandacaru Do ladinho do tiro de guerra Onde esse senhor estava procurando ajuda Procurando atendimento Ele gritava de dor A nossa equipe Acompanhou tudo de perto Com exclusividade Quando os bombeiros acabaram Vendo o estado de saúde Desse senhor de 74 anos Foi necessário O médico do SAMU no local Já que o estado de saúde Era preocupante Depois disso O senhor de 74 anos Foi encaminhado em estado grave Para o hospital Santa Casa de Maringá Onde vai ficar aos cuidados médicos É fato, não boato Diogo Scamparini Para a tela da Band Homem de 74 anos Foi levado em estado grave Para o hospital Santa Casa Aqui de Maringá Foi socorrido ontem Esse acidente Que aconteceu aqui em Maringá No período da tarde E agora Para você que está construindo Está reformando a sua casa A Construicia Tem muitas promoções para você Tem carriola Tem escada Tem esse aparador de grama De 1.000 watts Da marca Tramontina Por apenas R$199,90 Tem a lavadora alta pressão Também da marca Tramontina Para uso doméstico Por apenas R$394,90 Escada de alumínio 5 degraus Da marca Botafogo R$99,90 E o carrinho de mão Que é o famoso A famosa carriola Por apenas R$89,90 Preços Somente à vista E aqui eu quero mandar um abraço Para todos da loja Valésio Ali do Valésio Um grande abraço Fica na Praça Pioneiro Jacinto Ferreira Branco 165 Aqui em Maringá Construicia A rede Construicia Construindo Em boa companhia E agora Temos a participação Pela primeira vez No programa de hoje Da Nádia Lopes Sobre as eleições Que estão acontecendo Agora em Maringá Eleições para diretores De escolas municipais Boa tarde Nádia Oi André Boa tarde para você Sim Hoje é um dia muito importante Para os CEMEIS As escolas municipais Aqui de Maringá Como você bem disse Já começou 7h30 da manhã Então é importante André A gente trazer o alerta Para os pais Que estão assistindo A nossa programação E as eleições Seguem até As 6h da tarde Somente aqui em Maringá São 115 escolas municipais E é muito importante Os pais estarem atentos E participarem Ativamente da vida escolar De cada criança E também do adolescente Então fica o nosso recado Para os pais Escolherem aí Os novos diretores Vale lembrar Que esta é uma medida Que foi adotada Pela nova administração Municipal Aqui da cidade Para que os pais Tenham o direito De escolher Quais serão Os novos diretores Para a vida escolar De cada filho André Eu volto com você Aí no estúdio Tá certo Muito obrigado Aí pelas informações Nádia Lopes Daqui a pouquinho Ela vai trazer também Aí reportagens Aqui na nossa Programação Agora 13 horas E dois minutos Quero falar para você De coisa boa Ainda mais porque É a hora do almoço Imagina aquela picanha Gostosa Saborosa Aquela maionese Do restaurante Mr. Bashir Então é o seguinte Toda quarta e quinta Tem a picanha Por apenas R$ 79,90 É um espeto Com acompanhamentos Que serve muito bem Duas pessoas Aos sábados e domingos Eles atendem Do meio dia Até as 6 horas da tarde E olha É o seguinte De terça a sábado O restaurante Reina Que fica no andar de cima Oferece a culinária Oriental Seus sashimis São servidos no gelo Que garante qualidade De tudo fresquinho Além de uma grande Variedade De sushis E outros pratos Para você Restaurante Mr. Bashir Fica na Avenida São Paulo E também O restaurante Reina Fica ali na Avenida São Paulo 1766 Em frente ao Parque do Ingá Aqui em Maringá Inclusive Quero falar Que tem ainda Mesas para o Réveillon Do dia 30 de dezembro Aliás 31 de dezembro O Boris pediu Para avisar Que ainda tem mesas R$ 500 O casal Você tem direito A uma espumante Moscatel Chopper vontade Comida árabe Japonesa Carnes Entradas Massas Risotos Carneiro Bacalhau Leitoa Costela Ilha de Frutas Queijo Canapés E muito mais E ainda o DJ Animando a festa toda Dia 31 de dezembro Restaurante Mr. Bashir Vai oferecer então A festa De ano novo Para você Reservas 998050800 Vocês vão ver agora Uma reportagem De Londrina Pelo que eu estou sabendo Um casal Que estava Tentando adotar Uma criança Teria Agredido Violentamente Essa criança Olha É estarrecedor Você vai ver A história Que a gente vai contar Agora para você O menino De 8 anos Está na UTI Pediátrica Do Hospital Evangelico E sedado Segundo informações Repassadas Pela assessoria A criança Foi levada Pelos pais Adotivos Na noite De domingo O estado É considerado Grave Com risco De morte Ao constatar Sinais De agressão A equipe médica Acionou o conselho Tutelar E a polícia Segundo o relato Dos policiais O fato Ocorreu Já no dia 7 Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto